Não dá em nada, vai começar mais um Desabafo da Samanta. E o tema de hoje é nono dígito, viu? Roda a vinheta. Gente, ó, eu fiquei horrorizado a conhecer só de mais um número de telefone, é sério. Primeiro que quando chegou a pessoa disse, ei, sabia que tem mais um número de telefone? Eu peguei meu telefone na hora que é do meu telefone, bicho. Peguei meu telefone, olhei, eu disse, de jeito nenhum, tá aqui os mesmos números de sempre, de zero a nove. Bicho é de ser burra, não é isso aí não, é outro número na frente do seu número. Pra que diabo eu quero outro número na frente do meu número? Você perguntou se eu queria isso? Minha filha, eu acho que esse aumento de número foi assim, a presidenta reuniu sua equipa e disse, gente, o que é que a gente vai aumentar essa semana? Aí o cabinha disse, energia, o outro disse, não, energia já aumentou, o outro, gasolina, não, gasolina aumentou, o dólar, o dólar aumenta todo dia. Satanás decide. E rapaz, tá todo mundo muito em paz, eu vou desestabilizar a vida deles. Aí liga pra presidenta e diz, ei, aumenta mais uma coisa, um número. É porque, pelo amor de Deus, presta atenção em mim, qualquer analfabeto que frequenta uma escola fundamental de primeira a quarta série sabe que número é infinito, como é que acabou os números? Não, a gente botou um número a mais porque já se acabou os números. Como é que acaba o número, criatura? Presta atenção, o número é infinito. Minha filha, e eu fiquei perplexada, sabe por quê? Aconteceu cada bizarrice comigo, foi. Primeiro que não alterou na agenda, o povo me ligava e eu só vi o número. Lá vai eu atender quem eu não queria atender. Vai me dizer, diga que olha na cara da Sassá, você vai me dizer que no seu telefone não tem nenhum númerozinho agendado assim, não atender? Diga a mim, diga. Todo mundo tem, minha filha. Aí não atender, quando o telefone tocou, não sabia, tava lá o número, não atender. Ei, sua veca, vem apagar maquiagem. É o quê, criatura? Ei, que coisinha, não tô ouvindo não, fala mais alto. Hein? Fala mais alto, mulher. A ligação tá interrompendo, minha amiga. Primeira cor que eu fiz, ó. Deus me livre de receber cobrança. Empurrei o novo no número dela. Quando liga a mamãe, eu tava esperando a ligação do mamãe, era papai. Quando era papai, era mamãe. Diabo é, o negócio é... Aí eu fui mudar a agenda, fui mudar. Botar de... Agora eu me encabulei, vou botar um número nesse negócio. Aí lá está eu mudando 650 números. Quando eu cheguei 642, aí a minha amiga bicha que bateu Sassá, a mulher disse, porque mulher é ser burra, tem um aplicativo que bota automático. Mulher eu não acredito, não, é sério. É sério. Baixei o aplicativo e mandei atualizar. Só de na agenda. Minha filha, o aplicativo é tudo de bom, a coisa mais criativa desse mundo. Diga como é o nome do aplicativo. Nono dígito. Simples assim. Eu olhei pra ela e disse, minha filha, não acreditei no aplicativo até pra isso, não. Cadê que tem o aplicativo bofe lindo? Se bem que no Tinder eu já achei um bocado de bofim. Deixa eu olhar aqui. Bicha vavado! Tá dizendo que a dois partes de mim tem um bofe lindo. É lindo mesmo, a roreia, viu? Sabe Dumbo? Dê senhora. Chegou uma amiga minha desesperada. Vale, meu Deus, Samanta. Meu Deus, o que é, criatura? Mulher, pelo amor de Deus, aumentou o número agora. Tem que botar um nove. E agora, mulher, quando o povo pedir meu não cria, tudo esse é burro. Você diz seu número e diz a pessoa, bota um nove aí, se vire. Tem gente que acha que esse não vai alterar a sua vida. Chega mulher, não acredita não que agora vai ter um número a mais. Criatura, presta atenção que é um número específico, que é nove. Você não precisa nem colocar, nem dizer. A racha foi pedir o número a mim, aí eu comecei a dizer, né? Oito, oito, nove, três. Ela disse, não tem um nove não. Eu disse, bota aí, criatura, você não sabe o que tem? E pra que eu vou dizer? Você não já sabe o que tem que botar? Ou então agenda e depois bota no aplicativo pra atualizar. Atualizei minha agenda com o aplicativo e desinstalei o aplicativo. Quando eu adicionei outra pessoa, tinha que botar o novo. Baixei de novo. Vai lá meu telefone tá tocando. Bicha de Brasília, babado. Alô, quem é? Não, mulher, não acredito que é você não. É porque botou mais um número e não vi seu número. Prê, prê, como é que você tá? Linda, maravilhosa. Eu vi você esses dias na TV, maravilhosa. É, bicha, eu tô fazendo um vídeo, o que é que tem? Hein? Não, mulher, faça isso, não. Não. Não, não. Tá bom. Tchau. Uou. Gente, sabe o que é que ela mandou fazer? Ela ligou pra mim e disse assim, Segura, senão dou baixa no seu canal. Tchau. Tchau.